Eu vou ser nós dois aqui nesse terraço A beira mar o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cores e desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua caiu no mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar Eu vou ser nós dois aqui nesse terraço A beira mar o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cores e desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua caiu no mar E uma grande lua caiu no mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo